Chegou a nova atualização aqui do Sankseya Awakening, nesse vídeo, como vocês puderam ver aí na capa do vídeo, a gente vai falar um pouquinho do CR do Defteros, chegou hoje no servidor de teste e consegui traduzir aí todas as suas mecânicas, e teve bastante mecânicas novas aí para o Defteros, também teve aí já os spoilers para a próxima semana, e vamos conferir o que já chegou nessa semana também. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do NexSankseya Awakening, hoje saio mais tarde porque fui fazer exame de vista, estou custando enxergar as coisas aqui, custei traduzir o Defteros, mas consegui aqui para trazer o conteúdo para vocês, a minha vista já está um pouquinho melhor para a leitura. Beleza, começando aqui então pelos banners, temos aí o banner do Mu Divino, um banner que infelizmente não vingou, e detalhe, já dando um spoiler para a próxima semana, teremos o Afro Rojo também. Então, fica ligado, se você está interessado em pegar um personagem inédito, o Afro Rojo já está explorado para a próxima semana. O Mu Infelizmente não vingou, e temos o Sage aí, que é uma proposta mais interessante também, que vai chegar daqui umas 5 semanas. Então, fica ligado aí, referente ao Mu, mas quem não tem ele, pelo menos se tiver condições aí com gemas aos montes, mais de 60 gemas aí, vale a pena pelo menos para pegar no Códice, né? Porque futuros personagens divinos devem ter ele aí como vínculo também. Então, ele não vai ter na Pudivocações, e é isso. É, continuando, temos aqui o Livro da Enipotência do Lune. Então, nesse Livro da Enipotência está bem legal, porque foram 3 skins aqui inéditas. Lembrando que a gente já recebeu o Sage Sapuri com a armadura não quebrada anteriormente, então quem não tem condições aí de pegar todos os skins, então, alguns jogadores já tem aí a skin do Sage Sapuri gratuitamente, e a Serafina e o Seiya nunca foram dados skins deles. Então, para quem quiser fechar aí uma skin para cada personagem, vai dar essa oportunidade. Quem não tem aí a skin do Sage Sapuri com a armadura não quebrada, vai ter a oportunidade de ter a skin do Sage Sapuri. Então, a Serafina é a prioridade, afinal de contas, ela é a melhor opção na sequência aqui do Sage Sapuri, que é um personagem também muito tapetito, né? Não fica tão matizado assim da Serafina, embora ainda encontre mais Sage Sapuri do que Serafina, né? Pensando nesse lado, mas Serafina é uma SS, né? Então, tem esse lance aí também. O Seiya é somente para dar bônus de pavilhão ou para brincar, né? Porque o Seiya, infelizmente, não é metagame. Mas, se você tiver condições de pegar as três, muito bom, afinal de contas, vai dar bônus de pavilhão mesmo, que você já tem a skin aí do Saga de armadura completa, tá ok? Continuando, temos o Segredo de Pami e o Batalha Espelhada. O Batalha Espelhada é um novo PVP, que eu trouxe ontem no vídeo de nossa atualização para vocês, né? E é um PVP que não está com banner ainda no game hoje, vai chegar amanhã. Então, você tem que olhar os horários também para verificar que ele deve ter os horários fixos para poder jogar, né? Então, tem esse lance, não dá para mostrar para vocês hoje, mas já tem aqui a informação que ele chegará no dia 4 de abril, né? De 4 a 9 de abril. Então, seria isso. Essas aí são algumas das novidades. Além dessas novidades citadas aqui, temos aqui na Lenda de Cavaleiros a chegada da Serafina aqui também. Então, muito bom. O Afrodite, ele já está disponível aqui no COGS e também lá nos duelos sagrados, já expulhando que ele vai ser o próximo banner. Isso aí é bem legal. Ele já vai chegar para o Jameel. Isso aí é muito bom para a gente avaliar também a receptividade dele lá no Jameel, né? Está ele aqui para a gente. Continuando, o referente ao mercado, temos aí a melhor compra é da pedra no Ciente Diária, né? Que a gente consegue aqui uma pedra pela metade do preço da outra aqui. Está ok? E não vem mais nada tão interessante. E caso você for caixar no game também, não esqueça de, caso você não tenha cashback, você baixando o Sankse Awakening pelo Apetoide, você poderá ter cashback. Então, você vai fazer suas recargas e parte daquela recarga, você poderá adquirir mais recursos aqui no game também. Então, fique ligado. Se você ainda não tem Apetoide, baixe lá para ter seus cashback também. Outra informação. Já atualizou aqui, né? Já é mais de meio dia. Então, já atualizou aqui. Então, temos essa aura aí para pegar e a sua skin. E a próxima é o Saga de Gêmeos Skin e o Saga Maligno como carta inteira para fazer aqueles upskill também. Outra novidade que a gente teve aqui é no Codice. Eles acrescentaram aí as últimas novidades. Foram uma semana de diferença. Eles já acrescentaram aqui o Milo, Araia e também o Nebulosa. Porém, o Araia não chegou com seus buffs. Acredito que os buffs do Araia devem chegar quando ter o banner dele. Então, o banner dele eu acredito que deve estar bem próximo aí para a gente. Talvez ainda esse mês a gente possa receber o banner do Araia Chique. Outra novidade que tivemos aqui, além do Afrodite estar aqui para jogar, é o texto das skills do Sukiô. Então, se você já tem curiosidade do que saber o que o Sukiô faz em PT-BR, já está aqui também. E no detalhe, não está aqui disponível para a gameplay. Tá ok? Já tem aqui a análise dele lá no Duelo Sagrado. Se vocês quiserem ver, vou deixar nos cards também. Falando do Festa do Castelo. Então, temos aqui o Segredo de Palminha. Eu já tinha a segunda vez que estou gravando esse vídeo, porque o primeiro vídeo deu errado aqui. Mas o que acontece? Está aqui, eu já despertei todo mundo. Só peguei as duas peças mais caras. A aprovação foi resetada. O Livro da Inipotência, eu peguei aqui a Serafina. Já gastei, veio com 13, né? Com duas grax, eu gastei 11, que foi aí a minha sorte para pegar a Serafina. Mas eu devo correr atrás do Seiya. Estou pensando, o custo de uma skin é o custo de uma peça de um SSX. Então, fica ligado aí, referente ao seu gerenciamento também, se você vai dar mais prioridade à skin ou mais prioridade à CRSS. Então, para quem não tem os CRs, a maioria, né? Os jogadores mais novos, tem esse pesar aí do skin e também das peças. Porque é muito importante despertar CRSS, por causa que eles dão um bônus absurdo para a sua conta, mais do que pegar skins uma por uma. Mas a Serafina é o que eu faria mais questão. Energia Infinita é um novo PVP, já está disponível hoje. Os horários, tem que ficar ligado nos horários. Mas é sempre duas horas depois do que está anunciado aqui. Isso também para o PVP que vai chegar amanhã para a gente, né? Não dá para eu passar o feedback referente às recompensas do PVP. Tá ok? Talvez eu faça algum vídeo ou não. Vamos conferir isso aí amanhã. Continuando aqui. Esse aí, para quem nunca participou, é só você jogar até 50 vezes. Você pode vencer, você pode perder. Se você estiver com preguiça em algum momento, você pode desistir até completar o evento. Você coloca lá uma bíblia só de crianças ou só desiste. E aí você pega as recompensas, bem fácil de completar. Temos aí o de login diário para pegar as chaves misteriosas. Também temos aqui o reembolso da chave misteriosa. Que você abrindo três chaves e três baús raros, você ganha aqui a restituição. Então é ok. Temos aqui a recarga para quem quiser a skin do Mood. Ó, a skin não. O Ops que é do Mood. Vim? No Emporgo de Gêmeos. Logo até domingo, diariamente, para você ter aqui as suas pedras oniscientes. Que é um item bem raro. A gente gostaria de ter mais, que a gente consegue ter gratuitamente. Não vê a skin flip, mas vê aqui a compra privilegiada. Que tem como destaque a pedra da sorte, que a gente utiliza aí na skin flip, né? Que poderá chegar aí nas próximas semanas. Não está spoilado até o momento para a semana que vem. Resgate da Deusa, missões extras com recompensas, né? Meio me. Já tem aqui a restituição do Mood. Já estava lendo no momento que eu estou postando esse vídeo. Restituição para quem gastar cupons. Missões extras com drop ruins. E acabou. Vamos falar agora. Isso aí é o que teve no servidor global. Se você esqueceu de alguma coisa, deixe aí nos comentários, tá galera? Referente aos spoilers. Além da gente já ter meio que confirmado que daqui duas semanas vai chegar aí o Sukiô também para a gente. Temos os eventos de lançamento do Afro Roxo. Então vai vir com ele o seu treinamento, vai vir ao seu modo história, né? Sua masmorra para pegarmos mais fragmentos de gemas, ó, de livros azuis e pacote de gemas avançadas também. E vem a roda da infortunia e também vai vir lá no aplicativo da GT durante sete dias o pacote grátis de gema avançada gratuito e também flores. Então teremos isso daí, já quatro coisas que já vem com todo evento, quer dizer, todo banner inédito. Além disso, desses eventos, teremos aqui o recrutamento de camarada. Fica atento só do último recrutamento de camarada, se já deu 30 dias lá da sua conta camarada, que se não deu, não use essa conta camarada para você não dar aquela flopada. O caço tesouro, o caço tesouro ele vai dar a skin do Afro Sapuri, beleza? Que inclusive já está spoilado aqui no game, que a gente vai ter a skin aqui do Afro Sapuri. A gente teve algum vídeo que eu falei que era Afro Divino, né? Se eu não me engano. Acho que foi no vídeo dos spoilers, mas é Afro Sapuri. Essa skin aqui, que é bem da hora. Também temos aqui já o spoiler da próxima skin da medalha do lutador, que é do Moodivino. Então é uma skin aí bem da hora. Então o Moodivino sai do banner e entra a skin dele no medalha do lutador. E também teremos aí a bênção do renascimento para a gente criar aí os nossos cosmos. Esses aí então são os spoilers para a próxima semana também. E como já estou avisando dos spoilers nesse vídeo, não vai ter vídeo de spoilers no fim de semana, como eu trago aí para vocês, né? Os vídeos de spoilers agora estão por quinzena para vocês, né? Então é isso. E o que eu posso dizer agora, que no servidor chinês, o Sage deve chegar aí nos próximos dias no banner. Talvez ele chegar hoje de madrugada ou amanhã de madrugada. Chegando, a gente faz aquele vídeo de sumos. E aí eu vou procurar a gameplay dele nos duelos galácticos para ver se ele está vingando lá ou não. E do servidor de teste chegou o Defteros. E o Cax, ele postou, está lá no canal dele. Eu não vou usar o vídeo dele, mas vou deixar no comentário fixado para se lembrar para quem quiser ver a opinião do Cax, ele demonstrando tudo. Mas no vídeo, a revelação está dando para ver mais as informações aqui para explicar vocês. O Defteros, o que aconteceu? A habilidade dele despertada é esse que o 4 vai continuar com as mesmas formas que toda vez que o inimigo jogar, vai consumir uma supernova e ele vai ganhar mais 5% de ataque cósmico. E a cada 4 supernovas que ele consumir, isso no level 5, ele vai usar uma explosão galáctica sem custo. E também vai ter um momento que a partir de 10 supernovas coletadas, ele vai ter também a sua explosão galáctica potencializada, que é a erupção de lava negra, ok? Então, o que ele vai ter a mais? Todo o texto eu deixarei aí no comentário fixado, tá ok? Mas o que ele vai ter a mais? Vamos lá, começando aqui pelos seus bônus. O elmo dele vai dar 120 de ataque cósmico, mais o seu bracelete, mais 100 de ataque cósmico, totalizando 220 de ataque cósmico héspera. Ele vai ter no peitoral 150 de PV, as grevas 20 de velocidade, que é muito importante, né? O seu Deftero jogar mais rápido com o Deftero do inimigo ou passar de algumas Artemis, algumas Sacha, que pode incomodar bastante, até mesmo de Seus, se assim eles não tiverem buildado com muita velocidade. Ombreiras e Sayote vai dar mais 1,2% de resistência, tanto físico quanto cósmico também. Para o pavilhão, mais 250 de ataque cósmico e 480 de PV. O que a sua habilidade despertada vai fazer? Ele vai ter no início da luta mais uma adição de supernova em todos os inimigos. Após a ação do Defteros, ele vai ganhar mais uma supernova gratuitamente. Só não foi demonstrado no vídeo do CAC se usar outra dimensão. Então, será que se usar outra dimensão ele vai ganhar duas? Não sei, mas pelo menos uma que é o que a gente vai trabalhar aqui ele vai ganhar, ok? Quando alguma unidade inimiga é derrotada, ele vai ganhar mais duas supernovas. Acelerando bastante aí, né? Aqui não fala que é o Defteros que tem que eliminar. Então, fica aí essa dúvida ainda. Mas pelo texto, aparentemente, é qualquer unidade inimiga foi eliminada, ganhou mais duas supernovas para ele usar mais uma explosão galáctica extra. E, além de ele ganhar 5% de ataque cósmico toda vez que ele consome uma supernova, ele ainda vai ganhar mais roubo de vida. Já que ele é uma unidade bem em papel, qualquer roubo de vida é interessante para ele sobreviver. Principalmente Sasha, dando reflexão de dano, Sagsapuri, causando dano até nele, mesmo invisível também. Tancando aí um Tanato, já que ele vai fazer o Tanato e o Seraphim não usar bastante ataque em área. Então, é importante que ele recupere vida e você dependa menos de proteger ele também. Ou os curandeiros consigam curar ele mais satisfatoriamente. Então, seria isso daí o nosso Defteros. Todo esse texto eu deixarei no comentário fixado aí também, junto com o vídeo do Cax. Então, já mostrando aqui o Defteros no seu vídeo revelação, que agora está muito mais nítido o que ele vai fazer. Então, iniciou a luta, vai aplicar uma Supernova em todo o mundo. Ok? Então, ele vai atacar e ele atacando, ele vai ganhar uma Supernova. Então, ele está com uma Supernova. 1 Seiya atacou, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Ok, ele terou 4, né? Foram 3 jogando porque ele já deu um ataque básico ali. Então, foram com 3, mas é porque ele ganha uma gratuitamente. Então, ele já ganhou ali mais 20% de ataque cósmico e mais 4% de roubo de vida, né? Porque ele está em esses bônus aí quando ele rouba. Então, deu sua primeira Explosão Galáctica e derrotou 2 Seiya. Ao derrotar 2 Seiya, ele vai ganhar mais 4 Supernova. Então, o que vai acontecer? Ele não pode usar uma Explosão Galáctica atrás da outra. Então, no momento que o inimigo jogar, ele já vai ativar uma outra Explosão Galáctica. Então, ele tinha 4 porque 2 Seiya foram eliminados. Ganhou mais 1 e ficou com 5 Explosões Supernova. Então, ele vai consumir 4. Então, 5 menos 4, 1. Ele tem 1 no seu estoque. Jogou lá mais uma Explosão Galáctica. Eliminou mais 2 Seiya e ganhou mais 4. Então, ele está com 5 novamente. Assim como o outro Seiya jogar, ele vai consumir 4 e usar agora a sua erupção porque ele já enterou 10 aí. O Ney, como ele enterou 10 se apenas 6 Seiya jogaram? É porque, lembra que toda vez que algum Seiya faleceu, ele ganhou 2? Então, ele já eliminou ali 4 Seiya. Só de eliminar 4 Seiya, ele já ganhou 8 stacks. Fora dos outros 4 Seiya que jogaram, que aí ele ganhou mais 4, ficou com 12. Mas o seu ataque básico ganhou 13. Então, aqui ele está com 13 stacks. Por isso, ele usou a erupção que é a parte de 10 stacks de Supernova. E essa aí é a gameplay do nosso Defteros. Ele vai chegar semana que vem, quarta-feira, lá no servidor chinês e ele chegando, eu vou fazer aquela análise, jogar com ele e trazer as minhas primeiras impressões porque a gente tem que ver como ele vai trabalhar enfrentando Tanatos, enfrentando Serafina e até mesmo Xun MM que purifica a nossa Supernova também. Então, purificadores e esses personagens que beneficiam ao sofrer dano em área pode dar alguma SIC. Então, jogando com ele eu vou ver algumas interações e aí eu vou passar minhas primeiras impressões também. Obviamente, se isso incomodar demais você, você pode despertar ele e desabilitar a sua habilidade despertada também. Então, tem essa opção também de desabilitar a habilidade despertada dele. Mas é isso galera, esse aí então é o vídeo de hoje trazendo aí bastante conteúdo para vocês, espero que vocês tenham curtido e caso chegue aí o banner do nosso Sage essa noite, amanhã possivelmente vai ser o vídeo de Summons dele. Vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui!